E agora a gente vai diretamente para a Clínica Céu Odontologia Avançada com o Dr. Hugo. É com você, doutor! Olá, boa noite! Tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um quadro, aqui no Espaço da Céu, falando sobre odontologia. E hoje nós vamos conversar com a doutora Kelly, nossa ortodontista. Boa noite! Nós vamos conversar sobre uma nova ortodontia, quando a gente fala de aparelhos dentários. A ortodontia sofreu uma revolução muito grande e a doutora Kelly é especialista nessa área, veio falar um pouquinho, tirar as principais dúvidas que os pacientes têm aqui conosco. Isso aí! Muito bom! E aí Kelly, o que você fala do Invisalign, por exemplo? Viu que tem uma tecnologia nova aqui? Eu acredito que o Invisalign é muito motivador, assim, né? Para o profissional, inclusive. Porque anos e anos que a gente é acostumado com paciente com dor, com urgências e vários contratempos em função do aparelho fixo, e a gente acaba não tendo mais isso. E, pelo contrário, a gente tem um paciente que ele vem feliz, porque o grande diferencial é esse. Você ter qualidade de vida, ter uma vida normal, você tira para comer, você tira para escovar o dente. Então, a linha dor removível, ele destrói aquele paradigma de que a ortodontia, ela é um tratamento demorado, sofrido e cheio de percalços, até de vergonha, às vezes, em função dos próprios brackets no dente e tal. Então, acho que é uma novidade muito legal e que tem tudo para ser o futuro. Mudou a forma de fazer a ortodontia. Acho que um dos grandes diferenciais, muitos pacientes perguntam, e talvez seja uma dúvida, é assim, ah, então vou fazer Invisalign. Qualquer lugar que eu for, qualquer dentista que eu fizer, vai ser a mesma coisa, né? Porque é planejado lá pelo computador e eles que fazem. Mas não é bem isso, né? Não. Na verdade, o tratamento consiste em quê? A gente tem uma ferramenta, tinha, tem há bastante tempo, que é o bracket, que é o aparelho metálico bem conhecido, da borrachinha colorida e tudo mais. Ele é uma ferramenta, a gente vai planejar o caso e utilizar esse bracket como ferramenta para executar esse planejamento que a gente idealizou. Hoje, a gente executa o alinhador para fazer o mesmo papel, vamos dizer. Então, o planejamento vai de todo o conhecimento do ortodontista, bem como no aparelho fixo. A diferença é que na hora de executar, eu vou utilizar essa ferramenta, que é removível, que é invisível e que acaba facilitando muitas questões ali do dia a dia, né? É muito comum o paciente, quando vem da questão do Invisalign, é preocupado em relação ao tempo de tratamento, né? E que antigamente era aquela história, você via pacientes com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos e sabe Deus quanto tempo usava o aparelho. Hoje, acho que um grande diferencial do Invisalign é a previsibilidade, né? Com certeza, porque a partir do momento que a gente executa o clean check, que é o planejamento inicial, na data que a gente faz essa apresentação para o paciente, ele já vai ter o número exato de alinhadores. Então, a gente já consegue ter essa previsibilidade de tempo. Por exemplo, um tratamento com 8 alinhadores, ah, já sei quanto tempo vai durar em função do tempo que leva de troca para cada alinhador. Então, foi uma coisa muito mais fácil para o paciente, ele já consegue visualizar, ah, entre tal e tal mês, provavelmente já estou terminando o meu tratamento. Diferente de antes, né? Que, poxa, mais uma consulta ainda não está na hora. Às vezes, acabava frustrando bastante. É, eu até falo como experiência própria, porque eu fui o paciente número 1 da clínica de ortodontia. Então, eu não coloquei antes em função da questão de bracte, de algumas crenças limitantes minhas aí, mas como profissional, quando eu vi o Invisalign, foi onde eu realmente, né, falei, agora vamos colocar. Criou coragem. É, a doutora Kelly, que inclusive é o meu ortodontista. Então, até para você fazer no dia a dia, eventos, trabalho, né, às vezes, o tempo todo, os vídeos no YouTube, a gente sempre gravando com o Invisalign. Então, acho que o trabalho, assim, para o dia a dia, o conforto é muito grande, né? Pensando na questão da higienização, você poder... Isso é um outro grande diferencial também, né, doutora Kelly? A questão da higienização, como é que funciona? É normal, né, porque você vai remover o alinhador, então você escova o dente normal, você passa o fio dental normal, não tem aquele risco de constrangimento, de às vezes você estar numa reunião, no jantar, no almoço, com o bracte acabava que sempre fica aquele medo de, meu Deus, enrascou alguma coisa no aparelho, e agora eu vou no banheiro ver se está tudo bem, não posso sorrir. Então, são fatores que acabam que se extinguem, né, com a tecnologia. É, muito bom, traz muito conforto, né? E há pouco nós estávamos conversando também entre os colegas, tem alguns pacientes que eles veem, não sabem se faz a ortodontia antes ou faz as lentes, né? Como é que é essa avaliação de um paciente que tem, de repente, algum apanhamento? Como que seriam esses critérios de escolha, Kelly? Existem casos que a gente até elimina, né, o uso das lentes, quando o dente tem um formato legal, uma cor legal, e casos que a gente utiliza essa ferramenta para preparar, para deixar tudo certinho, para poder receber as lentes com o mínimo de desgaste possível, que às vezes sem a orto acabaria precisando de mais desgaste. É, acho que aqueles casos, né, principalmente quando tem muito apanhamento, o dente está muito girovertido, está muito para fora, muito para dentro, quando a gente precisa alinhar muito ele, se for direto para a lente, pode ocasionar a necessidade de ter um desgaste mais acentuado. Com certeza. Daí tem a ortodontia. E assim a gente prepara para poder fazer o procedimento minimamente invasivo. É, só aqueles casos, chegou na posição ideal, está legal, já é a posição que nós desejávamos, mas eu quero melhorar a forma, quero melhorar a questão de cor, daí faz a segunda etapa, que seria a parte das lentes. Que bom, muito bom. E nós sempre temos muitas dúvidas, né, os pacientes diariamente nos questionam muito sobre isso. É uma tecnologia nova, mas nem já tão nova assim, né, mas é o que existe mais moderno hoje no mundo. Então nós vamos trazer depois mais informações para vocês também, com a doutora Kelly, porque esse assunto com certeza vai bombar e muitas dúvidas serem tiradas, tá bom? Obrigado, Kelly. Obrigado pela presença hoje. E agora a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já já. Fique com a gente.